E aí pessoal, beleza? Estou indo ao litoral e vou gravar todo o percurso, vou deixar o vídeo acelerado para vocês irem vendo o percurso aí e vou colocar umas músicas durante o vídeo para ele ficar mais atraente aí para vocês olharem ele e irem acompanhando, beleza? Valeu! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.